Bom dia a todos. A aula de hoje tem o título de A Concepção de História de Jean Jacques Rousseau. Rousseau é um dos nomes mais conhecidos da filosofia e ele é lido e estudado por diversas vertentes das ciências humanas. Então o Rousseau é um filósofo tão popular e se brincar talvez até mais popular do que Voltaire e outros grandes nomes da filosofia. O significado do Rousseau para o pensamento contemporâneo é imenso. Poucos filósofos tiveram suas ideias recebidas com tanta complacência pelas gerações futuras como foi o caso do Rousseau. Graças a ele a pedagogia passou a administrar conteúdos respeitando as faixas etárias das crianças. Ele foi um dos primeiros a chamar atenção para isso. Graças a ele os marxistas perceberam que a propriedade é o grande vilão a ser combatido numa eventual revolução social. Graças a ele os românticos passaram a idealizar a natureza e uma vida simples no campo. Graças a ele os revolucionários franceses aprenderam que vale a pena lutar por uma soberania popular. Então se há dúvidas se Rousseau foi realmente um pensador sofisticado do ponto de vista filosófico, ninguém contesta a força do seu legado. O Rousseau é um homem que fica na ponta da curva do iluminismo para o romantismo. Ele é um iluminista, mas ele começou a enxergar muitos elementos que depois seriam divulgados pelo pensamento romântico do século XIX. Então o pensamento do Rousseau é um pensamento de transição, é um pensamento de ambiguidade, é um pensamento marcado por pontos de vistas diversos. A proposta dessa aula é a gente discutir principalmente a filosofia da história do Rousseau, que é algo que nos interessa mais de perto como historiadores, mas como sempre eu faço em todas as aulas, a gente vai contextualizar o autor em termos de biografia e em termos de produção. Vamos falar um pouco da vida do Rousseau. É fácil falar sobre a vida do Rousseau porque ele nos deixou muitos detalhes da sua vivência. Ele escreveu uma obra imensa, chamado Confissões, e nessa obra ele conta detalhes bem íntimos da sua vida. E quando a gente vai olhar para a vida do Rousseau, a gente percebe dois aspectos. O primeiro aspecto é uma vida atribulada, é uma vida dramática, é uma vida com conotação trágica. E o segundo aspecto é uma vida malandra, é uma vida de vilania, é uma vida de esperteza, é uma vida de neuroses. Vamos falar primeiramente dos dramas e depois a gente fala um pouco sobre as vilanias. O Rousseau nasceu no dia 28 de junho de 1712 em Genebra, no seio de uma família calvinista. Ele nasceu na Suíça, em Genebra, mas ele era descendente de franceses. Ele tinha muita familiaridade com a língua francesa. A família do Rousseau havia emigrado para Genebra alguns anos antes e passou a residir lá por causa das perseguições religiosas que existiam na França contra os protestantes. A primeira infelicidade da vida do Rousseau foi a morte da mãe durante o seu par. O pai, um relegoeiro pobre, cuidou do Rousseau até os 10 anos. Mas quando o menino tinha idade de 10 anos, o pai se envolveu numa briga, sacou a espada para agredir uma pessoa e para não ser preso, ele teve que sair da cidade de Genebra. Então, o menino que havia perdido a mãe, agora também perdeu o pai. O Rousseau, então, ele foi criado aí pelos seus tios, foi criado por pastores protestantes e teve uma infância precária. Ele foi obrigado, um menino pobre, um menino quase que um órfão, e ele teve que se virar. Ele trabalhou como menino de recados, como gravador de medalhas, e ele mesmo diz que na sua infância ele chegou a executar pequenos furtos. O Rousseau, então, era uma espécie de pequeno delinquente ali da cidade de Genebra. Mas, desde criança, ele já mostrou uma sensibilidade diferenciada em relação às outras pessoas. O Rousseau, ele gostava de caminhar pelos campos. Ele saía pelos arredores da cidade de Genebra e ia contemplar as coisas da natureza. E, às vezes, ele ficava tão entretido nesses passeios que até esquecia a hora do retorno. E, na primeira vez que ele fez isso, ele foi advertido. Na segunda vez, ele foi castigado. E, na terceira vez, os guardas não o deixaram entrar. A cidade era murada, as portas da cidade fechavam em um determinado horário da noite. E, desta vez, o Rousseau teve que dormir no relento. Isso foi a gota d'água para ele sair da cidade de Genebra. Ele era um garoto inconformado. Ele já tinha 16 anos. Era um adolescente. Ele percebeu que Genebra tinha pouca coisa para lhe oferecer. De início, o Rousseau queria ser um pastor protestante, um ministro. Mas ele percebeu que ele não tinha condições financeiras para entrar nesta formação. Fazer os estudos relacionados à teologia protestante. E ele começa a vagar pelo mundo. E, sem nada, sem teto, sem dinheiro, ele encontra um padre. E esse padre tinha como principal função converter os protestantes à religião católica. Existe uma guerra simbólica entre protestantes e católicos. E cada um queria retirar os adeptos dos outros. E esse padre leva Rousseau para viver junto a uma senhora. Senhora, mas a moça tinha 26 anos, mas ela era divorciada. E por isso que, na época, ela recebeu o nome de senhora ou madame de Varran. Ela era uma bela moça. Rousseau faz muitos elogios à sua beleza, inclusive ao seu pescoço. A sua função era amparar, então, os novos convertidos ao catolicismo. Então, junto a ela, o Rousseau tem a oportunidade de estudar música, de ler os filósofos iluministas, literatura clássica, e, inclusive, experimentar um amor, né? Já que os dois se tornam namorados numa relação que durou, entre idas e vidas, mais de 10 anos. Em 1742, ele abandona a madame de Varran e resolve ir a Paris, em busca de sucesso. O Rousseau, como grande parte dos intelectuais, ele buscava o sucesso. E lá ele chega em Paris com alguma coisa que ele produziu, ópera, poema, peças de teatro. Mas as coisas não eram fáceis para um menino pobre, desconhecido, conseguir reconhecimento intelectual. Lá ele se torna amante de uma empregada de um hotel, é a Therese Levancer, e ele convive com essa mulher por 30 anos. Inclusive, os dois vão se casar, e ele vai ter cinco filhos junto com a Therese. A Therese tinha poucos encantos estéticos e praticamente nenhum encanto intelectual. O Rousseau, ele consegue algum tipo de reconhecimento público em 1750, quando ele vence um concurso da Academia de Dijon. E ele produz o texto, discursos sobre a ciência e as artes. Após a publicação, então, ele começa a ser conhecido e começa a produzir mais obras. Em 1757, ele publica o Contrato Social, uma das suas obras mais conhecidas. No mesmo ano, ele publica também o Emílio. E por causa dessas obras, ele é acusado de ateísmo pelas autoridades francesas e tem que sair da França e retornar para a Suíça. E lá ele se reconverte novamente ao protestantismo. É nesse contexto que ele faz vários elogios à República de Genebra, no preâmbulo da obra. E ele mostra que Genebra era o lugar que ele almejava morar. Mas o mundo protestante suíço não é tão aberto ao seu pensamento e às suas obras. Da mesma forma que na França católica, o Rousseau vai encontrar na Suíça protestante uma hostilidade. Inclusive, o governo da cidade de Genebra, que ele elogia tanto, vai mandar destruir todas as edições do Contrato Social e todas as edições do Emílio. Então, o Rousseau, por causa disso, ele sai da Suíça e vai morar aí na fronteira da Suíça com a Prússia, nos domínios do Frederico II. Contudo, isso já estamos aí no ano de 1764, 14 anos depois do Rousseau ter o reconhecimento intelectual. Mas lá nessa pequena aldeia, um pastor inflamado começa a acusar o Rousseau de ateu, de materialista, e a população pedreja a casa do Rousseau e o Rousseau tem que sair de lá como fugitivo. Então, diante de tantas perseguições no continente, o Rousseau resolve, em 1765, ir para a Inglaterra. Nesse caso aqui, ele segue mais ou menos o mesmo trajeto do Voltaire. Não sei se vocês lembram, o Voltaire também buscou refúgio na Inglaterra quando a situação estava difícil para ele na França. E o Rousseau, lá na Inglaterra, ele vai morar junto com o David Hume, talvez um dos maiores filósofos inglês do século XVIII. Ele fica quase que dois anos na Inglaterra e depois ele retorna à França e perambula por vários locais e até se estabelecer novamente em Paris. E a vida do Rousseau, a parte final da sua vida, é de uma pessoa obcecada em salvar a sua biografia. O Rousseau, meio esquizofrênico, ele passa a ficar lendo trechos de suas confissões nos salões parisiense, tentando mostrar que ele era um grande intelectual. Ele morreu em 2 de julho de 1778, com 66 anos de idade. Depois de casar, em 1767, com a sua companheira, a Therese de Levanse. Em meio, então, a esses dramas e a esses sofrimentos, a vida de Rousseau também foi marcada, como eu disse, por vilanias. Ele era um sujeito inseguro, tinha manias de perseguições, teve um relacionamento muito conturbado com as pessoas que o conheceram. Ainda adolescente, quando ele estava se perambulando pela França, na cidade de Lyon, ele abandonou um amigo que teve um ataque epilético. Teve uma outra situação também, muito pouco lisonjeira para a sua biografia, que ele roubou uma cinta de uma patroa, e quando ele foi pego, ele acusou uma jovem criada de tê-la roubado e de lhe ter dado de presente. Então, para se safar, o Rousseau não se hesitou em colocar a culpa em outra pessoa. A própria Madame de Varane, que o acolheu, que foi responsável por o transformar num grande intelectual, ele abandonou a moça na penúria, inclusive levou parte do dinheiro da moça quando ele foi para Paris. Além disso, o Rousseau era uma pessoa muito emotiva, muito dramática. Um episódio que demonstra essa dramaticidade da sua personalidade foi quando, numa tarde, isso era o ano de 1749, quando ele estava em Paris, ele leu num exemplar de um jornal que a Academia de Dijon iria fazer um concurso sobre o tema se o progresso das ciências e da arte contribuiu para corromper ou apurar os costumes. De acordo com a descrição da Marilena Chaui, quando ele ficou sabendo desse concurso, ele teve a seguinte reação. Eu vou ler o texto aí da Marilena Chaui. A notícia do concurso deixa-o subitamente transtornado. Toma-se de um entusiasmo como jamais se entira e divisa um outro universo mental. Sente a cabeça tonta como se estivesse embriagado e o coração bate com violência, dificultando a respiração e o andar. Arroja-se debaixo da primeira árvore que oferece sombra e ali fica, mais de meia hora, em intensa agitação interior. Ao levantar-se, fica surpreso com a roupa toda molhada de lágrimas, sem ter sentido derramá-las. Isso é uma amostra de uma personalidade psicológica muito complexa, que era a do Rousseau. Só de ter notícia desse concurso, que ele ficou muito empolgado, ele passa por todas essas reações. O Rousseau, quando ele foi para a Inglaterra e ficou morando junto com o David Hume, o Hume é um gentleman inglês, muito educado, que inclusive o Hume solicitou que o rei da Inglaterra, o Jorge III, pagasse uma pensão para o Rousseau. O rei até concordou em pagar essa pequena pensão, que garantia a sobrevivência do Rousseau. Mas o Rousseau, ele logo vai brigar com o Hume, porque ele acreditava que o Hume queria desmoralizá-lo, queria humilhá-lo e estava envolvido aí numa conspiração para denegrir a sua imagem. O Rousseau, ele teve atritos públicos também com o Voltaire. Ele admirava o Voltaire, mas por ocasião do terremoto de Lisboa, o Voltaire publicou um poema, o Rousseau publicou um texto contestando esse poema, e a partir daí, os dois grandes intelectuais da França, os maiores intelectuais da França iluminista, vão se tornar inimigos. Quando o Rousseau publicou o contrato social, o Voltaire disse o seguinte, ninguém esforçou tanto para nos transformar em animais como o Rousseau. Criticando aquela ideia do Rousseau defender a natureza, defender o homem natural e o bom selvagem, Voltaire criticou o livro com a sua ironia peculiar. Além de David Hume, além de Voltaire, o Rousseau brigou com... o Diderot por causa de um artigo que ele escreveu lá na Enciclopédia, brigou também com D'Alembert, brigou com a Madame de Epinô, que é uma mulher que o protegeu quando, no final da sua vida, brigou também com a Madame de Rotedô, que era uma moça por quem ele apaixonou, ele ficou muito apaixonado por essa garota. Inclusive, uma das suas obras mais conhecidas, A Nova Heloísa, foi inspirada nessa mulher. Só que parece que o interesse dela por Rousseau era uma admiração mais intelectual e ela não queria se envolver amorosamente com ele. E quando ele é abandonado, ele chora, grita e insulta a moça, como era mais ou menos o seu feitio. Mas, de todos os pecados do Rousseau, o maior deles, e esse vai deixá-lo bastante traumatizado, vai ser o abandono dos seus cinco filhos que ele teve com a Tereze de Levancer. Ele alegou que ele não tinha condições de cuidar dessas crianças e era melhor que elas fossem cuidadas por outras pessoas. Por isso, o Rousseau, ele entrou para a história como o pai que abandonou seus filhos no orfanato. Então, por tudo isso, talvez a grandeza da obra do Rousseau não faz jus à pequenez do homem. Aplica-se a ele o que ele disse sobre Voltaire. É o seguinte, se não há nada em vós que eu posso honrar, exceto o vosso talento, não é minha culpa. Então, usando as próprias palavras do Rousseau, não é nossa culpa se existe pouca coisa a admirar em Rousseau, além do seu incrível talento intelectual. Professor, uma coisa que não ficou muito clara para mim, o Rousseau teve reconhecimento durante a sua vida ou ele só teve reconhecimento após a sua vida? Ele teve reconhecimento durante a sua vida, mas como ele era uma pessoa muito conturbada psicologicamente, provavelmente esse reconhecimento ficou prejudicado pelas suas brigas. E o reconhecimento maior do Rousseau vai ser um pouco depois, mas ele já era uma pessoa conhecida, o fato dele ser protegido pelo David Hume, por ele ter... Era o cara que mais vendeu livros durante o século XVIII. Então, ele sim teve um reconhecimento grande, mas talvez o reconhecimento dele maior vai ser logo depois da sua morte, principalmente aí no começo do século XIX, quando o mundo estava adentrando para o romantismo. O Kant, já bem no finalzinho do iluminismo, ele vai chamar o Rousseau de Newton das ciências humanas, ou Newton da filosofia, alguma coisa do tipo aí, mostrando essa admiração por Rousseau. Então, assim, ele teve o reconhecimento, sim. Ele teve o mesmo prestígio e a mesma tranquilidade do que o Voltaire? Não, né? O Voltaire é um caso especial, que ficou rico, comprou castelo, era muito admirado, porque o Voltaire, ele tinha um controle emocional muito maior do que o Rousseau. Então, o Voltaire teve uma vida mais equilibrada financeiramente, socialmente e psicologicamente. O Rousseau foi marcado por um certo desequilíbrio na sua vivência. Chega um momento que ele cansa de tudo e fala, não, eu vou viver no campo e vai viver mais ou menos na periferia de Paris, porque o Rousseau, a gente vai perceber isso, ele não se sentia bem no meio da sociedade parisiense. Aquela sociedade de salão, aquela sociedade de etiqueta, aquela sociedade de prestígio, da aristocracia. O Rousseau, ele achava aquilo tudo uma hipocrisia e ele buscava uma certa autenticidade que ele não encontrava ali. Então, o Rousseau nunca se encaixou bem dentro daquela sociedade. Mas ele era admirado, né? As pessoas sabiam que o Rousseau era um grande intelectual. Tem uma citação do rei da França, o Luís XVI, que quando ele estava prestes a ser executado, ele viu as obras do Rousseau e do Voltaire e ele não teve dúvidas em dizer esses dois destruíram a França. Então, o prestígio do Rousseau era imenso. Ele já era muito conhecido durante a época em que ele viviu. Mas, assim, todos esses detalhes meio sórdidos que a gente conhece do Rousseau, a maioria deles ele mesmo contou. O título da sua obra é Confissões. Então, o Rousseau, ele foi muito sincero em nos contar elementos pouco louváveis da sua biografia. Falar um pouco da vida intelectual do Rousseau, que é a parte que nos interessa mais. Embora a biografia é muito importante para a gente contextualizar a produção intelectual. O Rousseau, ele nunca teve uma educação formal. Ele nunca frequentou uma escola. Mas ele sempre foi um hábito leitor. Até os 10 anos de idade, a sua educação esteve a cargo do pai. Os dois, pai e filho, leram todas as obras deixadas pela sua mãe. A mãe do Rousseau, ela era uma aristocrata. E o Rousseau fala que era uma mulher muito bonita, era uma mulher muito culta, era uma mulher muito especial. E o Rousseau cresceu venerando a mãe, junto com o pai. O pai era um apaixonado pela esposa. E os dois juntos liam, leram constantemente todos os livros deixados pela mãe. E choravam copiosamente. Ainda adolescente, o Rousseau, ele aluga uma biblioteca de uma senhora, uma senhora que eu acho que era viúva, tinha herdado os livros do marido, e ela alugava os livros. Naquela época, o livro era um produto raro e caro. E o Rousseau alugou essa biblioteca e, em um ano, ele esgotou todas as leituras. Ele era um ávido leitor. Ele lia de tudo. Só que faltava para ele uma certa sistematicidade para fazer um estudo mais regular. e essa maior sistematicidade, ele vai encontrar quando ele vai morar junto com a Madame de Varran, numa casa de campo, que tinha uma ampla biblioteca, e lá, junto à Madame de Varran, ele vai estudar latim, história, matemática, física e música. E o mais importante, ele vai encontrar vários intelectuais que se reuniam para discussões, e esses intelectuais vão servir de interlocutores, vão ser uma espécie de guia para aquele garoto que tinha muita vontade de aprender, mas faltava uma certa direção. Então, graças a essa formação dispersa, o Rousseau tem uma formação que nós chamaríamos hoje de interdisciplinar, porque ele se interessava por vários temas durante a sua vida. Ele interessou por filosofia, por política, por botânica, por música, por literatura, por pedagogia, e dentre outras coisas. Então, as suas obras vão ter esse caráter interdisciplinar. Bom, o Rousseau escreveu muito, ele era um grande escritor, um escritor de mão cheia, como o Voltaire, embora o estilo dos dois sejam bem diferentes, o Voltaire é um estilo irônico, enquanto o estilo do Rousseau é um estilo mais épico, um estilo mais sério. Dentre as grandes obras do Rousseau, eu destaco a primeira que ele escreveu para competir junto àquele concurso, lá da Academia de Dijon, que foi o discurso sobre as ciências e as artes. Nesse texto, a gente vai encontrar o embrião das futuras ideias do Rousseau, quando ele afirma que as artes e as ciências, elas não contribuem para deixar os homens e as mulheres melhores em termos morais. Existe um progresso intelectual na história, mas esse progresso intelectual, na opinião do Rousseau, não foi acompanhado de um progresso moral. Esse é o tema desse livro. O segundo texto importante do Rousseau é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. É o texto que eu deixei para vocês lerem, porque esse texto, ele deixa bem clara a filosofia da história do Rousseau. Então, eu aconselho que seja o texto de abertura para vocês conhecerem Rousseau. Quem não leu, como eu disse na aula passada, é uma oportunidade, talvez, uma das poucas oportunidades que vocês vão ter para ler um texto do Rousseau. O texto, ele tem cinco partes, mas eu aconselho vocês a lerem apenas a terceira, a parte 1 e a parte 2, é porque tem um prefácio, tem um preâmbulo, depois tem um apêndice, mas eu aconselho vocês a lerem direto mesmo ao texto em si, que é a parte 1 e a parte 2. Depois eu vou resumir as principais ideias do Rousseau nesse texto. É um texto muito importante para a história do pensamento social. Talvez a obra mais conhecida do Rousseau seja o Contrato Social, que foi publicado em 1757. É o livro que forneceu a base teórica para a Revolução Francesa. O Rousseau, ele defende que o bem-estar de uma vida em sociedade só pode ser garantido por um contrato social que fosse fundamentado na vontade geral, e não na vontade dos reis. É uma das maiores críticas ao absolutismo que nós temos na história da filosofia. O Rousseau, ele diz claramente que é melhor ter um governo democrático, um governo popular, do que um governo absolutista. E ele propõe que o povo tem direito de romper o contrato e criar um novo contrato social. Evidentemente, os elementos dominantes não iriam aceitar o rompimento do contrato e só restava ao povo fazer uma revolução. É neste livro, no contrato social, que tem uma das frases mais conhecidas e uma das frases mais poderosas da história da filosofia. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Aquele que se crê senhor dos outros não deixa de ser mais escravo do que eles. Em 1757 também foi publicado o Emílio ou da Educação, que é um livro muito conhecido hoje porque ele é muito estudado na pedagogia. É o livro pioneiro em reconhecer a especificidade da infância sobre a vida adulta. O Rousseau é um dos inventores da infância, já que a infância, segundo o Filipe R.E., no livro muito conhecido também chamado História Social da Infância, a infância foi inventada na sociedade burguesa. Antes não existia infância. A criança era uma espécie de adulto em miniatura. O Rousseau é um primeiro intelectual a dizer que as crianças devem ser tratadas de modo diferente. Ele propõe uma pedagogia que explorasse a curiosidade da criança para que ela pudesse aprender com imitação, que o conhecimento viesse do desejo de aprender e não fosse imposto de cima por adulto. Era uma educação bastante inovadora, já que o Rousseau era contra os castigos físicos e aquelas rígidas disciplinas que eram vigentes na época. Propõe também uma educação que familiarizasse as crianças com o mundo da natureza. O best-seller do Rousseau, o livro que ele ganhou muito dinheiro, o livro que o tornou bastante conhecido pelas massas, foi Júlia ou Nova Heloísa, que é um romance que foi publicado em 1761. É o primeiro livro que usa elementos estéticos que depois iriam caracterizar o romantismo. Nova Heloísa é um livro pré-romântico. Nas aulas de literatura de vocês, se vocês forçarem a mente, vocês vão lembrar que alguém deve ter dito para vocês que Rousseau foi um dos precursores do romantismo. No âmbito da obra romântica, o livro conta a história de um amor. E essa história de um amor é contada por meio de cartas que os namorados escreviam uns aos outros. Então, é um romance chamado romance epistolar, por causa dessa sua característica. O que torna é uma literatura um pouco estranha para nós que estamos acostumados a uma narrativa mais dinâmica. Bom, a história é entre a Júlia. A Júlia era filha de um barão. Ela era uma moça aristocrata e vivia na Suíça. O pai da Júlia contrata um professor, o Sampru, e esse professor iria ser o tutor da Júlia e de sua prima, que também tomava aulas com o Sampru. E como é muito comum acontecer, os dois se apaixonaram. O Sampru era jovem, a Júlia também. O Sampru tem o charme de um professor, sabia de coisas interessantes, sabia falar, tinha um certo refinamento, e a Júlia ficou encantada pelo professor. História banal que já se repetiu milhares de vezes nesse nosso mundo. Só que a novidade é que a Júlia era aristocrata e, evidentemente, o pai não queria que a filha casasse com alguém tão modesto e insignificante como o pobre professor. E aí começa o sofrimento, o sofrimento da Júlia, o sofrimento do professor e o sofrimento da família. A mãe da Júlia morre na história e tudo indica no livro que ela morreu de desgosto por causa desse amor na opinião dela, esse amor irresponsável da filha. O pai logo percebe que a coisa está caminhando para uma situação indesejável e despede o Sampru. O Sampru vai para a Inglaterra, vai para Paris, mas continua a mandar cartas para a Júlia. O pai da Júlia convence a casar com um amigo da família, um aristocrata, uma pessoa da mesma condição. Eles casam e vão habitar numa pequena cidade que ficava nas proximidades dos Alpes suíços. É lá que a Júlia vai viver com seu novo marido. Mas não é uma vida infeliz, o marido da Júlia era um cara bastante compreensível, trata ela muito bem e a Júlia tem dois filhos e passa a viver bem ali junto com esse marido, numa relação muito fraterna. E a relação fica tão de confiança entre os dois que a Júlia conta que ela amava seu professor, conta sua história e o marido da Júlia convida o professor para ir lá, para ir nessa aldeia. O cara confiava muito no seu taco mesmo. e o professor vai e vai e ele se torna tutor dos filhos da Júlia. E o professor ele chega com eu vou pegar de novo, está no papo, essas coisas que o homem costuma dizer. Mas chega lá a Júlia não, eu estou feliz no meu casamento, eu quero ser seu amigo, você fica por aqui, cuida dos meus filhos e vamos ser apenas amigos. E fica aquela relação, a prima da Júlia que gostava do professor também vai e todo mundo fica tendo momentos bastante felizes naquele mundo de simplicidade. É o Rousseau dando um recado, para você ter uma vida relativamente tranquila você tem que afastar daquela sociedade tumultuada. Só que acontece a tragédia, a Júlia ela vai salvar um filho que estava afogando e ela consegue salvar a criança mas ela a partir disso ela fica doente é uma espécie de pneumonia entrou água no pulmão alguma coisa do tipo e ela morre é a tristeza da história e ela morre e ela deixa uma carta para o marido dela para entregar para o santo o seu antigo professor e o marido entrega a carta é uma cena literária que até hoje a gente não sabe o significado dessa cena quando o São Prul lê a carta ele descobre que a Júlia nunca o esqueceu ela diz o seguinte olha eu sempre te amei e eu morri te amando mas o meu marido era um cara legal e foi o melhor mas o meu coração sempre foi seu olha esse livro provocou uma choradeira imensa as pessoas ainda não estavam acostumadas com essas comédias românticas como nós estamos e as pessoas choram que liam o livro choravam copiosamente por causa do destino trágico da Júlia e o São Prul ficou lá por lá ficou sendo amigo do marido e a história termina mais ou menos assim e esse livro foi o livro como eu disse foi o mais vendido do século 18 provocou lágrimas e furor nos seus leitores talvez em termos de impacto o livro só é comparável aos sofrimentos do jovem Werther um livro do Goethe que também provocou ondas de choradeira e mais grave do que isso dizem que provocou ondas de suicídio por causa do livro é outro livro que é um marco da literatura romântica e esses livros tem uma importância social muito grande porque foram eles que nos familiarizaram com a ideia de que o casamento deve ser por amor antes isso não era regra isso não era importante todo mundo aceitava que o casamento ele não devia ser por amor o amor era para outras coisas mas não para constituir família a partir desses livros principalmente do livro do Rousseau do livro do Goethe a ideia de que o casamento tem que ser por amor e que o amor é importante para a felicidade das pessoas ela passa a fazer parte da sociedade ela se torna uma regra e até hoje nós nos sentimos obrigados a encontrar a nossa alma gêmea é viver uma grande história de amor e o culpado disso é justamente essa literatura romântica são livros que eu aconselho vocês lerem a Nova Luísa é um livro mais pesado é um livro mais difícil mas o Sofrimento do Jovem Werther é um livro tranquilo para quem não leu eu aconselho a leitura porque não é só um livro literário é um livro que tem elementos filosóficos muito importantes o cenário que o Rousseau constrói no livro é uma aldeiazinha bucólica perto das montanhas é muito sugestivo da sua filosofia aliás aqui tem um elemento muito importante do ponto de vista estético as montanhas se se tornarem uma coisa bela coisa digna de aparecer em cartões postais em quadro a partir do pensamento romântico e o Rousseau foi um dos primeiros a destacar a beleza dos picos nevados das altas montanhas é aí que surge uma categoria na verdade ela não surgiu nesse momento mas é aí que ganha força uma categoria muito importante na história da arte que é a categoria do sublime sublime é aquilo que nos encanta por ser grandioso ou perigoso então os picos elevados os grandes abismos as grandes florestas as ondas gigantescas do mar que quase engolem os navios tudo isso passa a ser tema estético dentro desse pensamento romântico baseado na estética do sublime e o Rousseau é um dos divulgadores dessa estética o mesmo acontece com as ruínas as ruínas elas só passam a ser objetos estéticos apreciados que vai ter um valor estético antes elas eram vistas como moradas de animais selvagens lugares assombrados justamente a partir do século 19 1764 o Rousseau publica Confissões como eu disse é um livro inspirado no livro do do Santo Agostinho e é um livro autobiográfico que o autor ele faz uma reflexão sobre a sua vida mas quer mostrar também sobre a injustiça e a hipocrisia da vida social e o perigo de você ficar levando em conta as opiniões do Zul existe um estoicismo na filosofia do Rousseau e o Rousseau ele sempre vai defender que para você viver bem você tem que se afastar da sociedade se você dá muita importância à sociedade muita importância aos ritos sociais ao que as pessoas dizem você vai ter uma vida infeliz o Rousseau também escreve em 1776 Diálogos ou Rousseau Juiz de Jean Jacques um livro escrito na fase mais aguda das suas paranoias e esse livro tem como objetivo defender sua obra defender sua biografia dos seus críticos era uma tentativa de salvar a sua biografia para a posterioridade em 1778 o último livro do Rousseau é Devaneios de um Caminhente Solitário é um livro que é resultado de suas reflexões o Rousseau já estava velho ele fazia caminhadas nos arredores de Paris são dez caminhadas e dez devaneios o título é muito interessante devaneios de um Caminhente Solitário e ele vai refletir sobre a natureza e sobre aspectos importantes da vida então o Rousseau ele é um filósofo importante é um literato importante também e as suas obras estão entre as marcantes da história da filosofia e da história da literatura contudo desses livros dois foram especialmente perseguidos o contrato social por criticar o direito divino dos reis em prol da soberania popular em prol do que o Rousseau chama vontade geral embora a gente não saiba direito o que ele está querendo dizer com essa tal de vontade geral e o Emílio porque o Emílio defende uma religião natural onde cada um recebe a mensagem divina no seu coração sem a necessidade de sacerdotes sem a existência de um Deus que coloca as pessoas no inferno isso vai chocar tanto protestantes quanto católicos e por causa disso o Rousseau vai enfrentar algumas perseguições dos censores filosofia da história filosofia da história do Rousseau ela é dividida em três partes a história é simples parece o gênesis da bíblia o ser humano vivia feliz num jardim na verdade era um jardim era uma floresta as densas florestas o ser humano vivia feliz ali acontece uma queda e o ser humano passa a viver um mundo de infelicidade e nesse mundo de infelicidade há uma possibilidade de redenção então eu coloquei três momentos aqui o momento do paraíso perdido o momento da queda e o momento da redenção e essa filosofia da história do Rousseau ela vai de certa forma se afastar um pouco dos preceitos do iluminismo porque em vez de mostrar a ascensão do progresso o Rousseau ele prioriza a descrição da queda não que ele não acreditasse que pudesse houver progresso ele acredita que há a possibilidade de ter progresso mas a sua prioridade filosófica é fazer uma reflexão sobre os motivos da queda então como eu disse a sua obra é uma espécie de versão filosófica ou antropológica do Gênesis explicando os motivos dos seres humanos que antes viviam integrados no mundo da natureza no estado de pureza moral e criar uma sociedade marcada por desigualdade e por males morais e ele faz isso sem colocar Deus no meio pro Rousseau o mundo é uma desgraça as pessoas são infelizes existem muitos pobres e poucos ricos e tudo isso não é culpa de Deus é culpa de nós mesmos os humanos são responsáveis pela nossa própria tragédia então vamos começar com a ideia de paraíso perdido o Rousseau começa o texto falando que aqui eu estou seguindo em linhas gerais o que ele escreveu no ensaio sobre a desigualdade o Rousseau fala que existe duas espécies de desigualdade na sociedade humana a desigualdade natural aquela que vem da natureza que é a diferença de idade um velho é diferente de um novo a diferença entre sexo o homem é diferente de mulher diferença de força física tem gente forte tem gente fraco diferença de inteligência tem uns que pensam mais rápido e outros mais devagar isso tudo vem da biologia vem da natureza hoje a gente até pode discutir e falar que isso também vem da sociedade como alimentação ajuda as pessoas a ficarem mais fortes mas vamos pensar só no significado do Rousseau ele vê isso tudo como uma coisa natural existe a desigualdade social ele chama de moral mas tem o mesmo significado de desigualdade social que é o resultado de convenções humanas que é a diferença de riqueza existe rico e pobre diferença de prestígio tem gente que tem prestígio e outros não tem diferenças de poder tem pessoas que tem poder e outros não tem e o objetivo básico do Rousseau é compreender porque que a desigualdade moral tornou-se muito mais efetiva do que a desigualdade natural o que vai explicar aí o fato de mulheres que tem bem menos força do que os homens mandarem homens homens fracos e burros mandarem em homens fortes e inteligentes isso tudo é resultado de uma desigualdade de uma convenção social e para descobrir isso o Rousseau se propõe a investigar tempos remotos quando o homem ainda vivia em estado animal quando ainda não havia nem sociedade nem leis nem educação nem estado uma coisa importante para vocês compreenderem o texto do Rousseau que ele vai voltar no tempo antes do bom selvagem ele vai chegar no estágio em que o homem era um homem natural em outras palavras era uma espécie de animal e o Rousseau ele alerta que ele não pretende analisar a evolução biológica do ser humano ele não quer saber se o homem andava primeiramente de quatro patas e depois passou a andar com duas patas se os humanos eram peludos como o urso se possuía dentes caninos bem desenvolvidos como determinados animais carnívoros ele vai partir do homem anatomicamente moderno o homem que anda ereto com os dois pés é esse homem que recém saído da natureza ele vive ainda no meio da natureza e nesse homem em estado natural ele tinha necessidades bem simples ele ele saciava sua sede no primeiro regato que ele encontrava ele dormia debaixo de uma árvore frondosa ele se alimentava do que a natureza dispunha e os seres humanos ele tinha uma vantagem em relação aos outros animais a vantagem de ser onívoro então ele podia alimentar de tudo desde pequenos animais carne ovos vegetais frutas e o Rousseau fala o seguinte olha esse homem em estado da natureza ele era forte e robusto pois desde a infância ele estava acostumado a enfrentar dificuldades ele andava nu então ele tinha a pele resistente aos rigores do clima ele muitas vezes tinha que disputar animar alimentos com outros animais então ele tinha que ter uma certa agilidade e às vezes para ele escapar de um predador ele tinha que subir em árvores então tinha que ser muito ágil e tinha que ser muito rápido e o Rousseau fala que o mundo natural era como Esparta só os fortes sobrevivem professor uma dúvida aqui no quando a gente estudou a história da América 1 a gente eu tive uma percepção lendo sobre as obras do Bartolomeu de Las Casas que eles tinham enxergavam muito aqui na América uma ideia do índio como o ser mais puro que existe só que essas ideias são anteriores a Rousseau pelo que eu estou entendendo porque Rousseau é do século XVIII e essas ideias são ali do século XVI então teve influência esse pensamento europeu teve influência nessas ideias de Rousseau? Olha especificamente a influência do Las Casas sobre o Rousseau eu não sei te dizer se ele leu mas a influência de viajantes que deixaram relatos sobre o continente americano e sobre o continente africano ela é óbvia e evidente o Rousseau cita esses relatos agora se ele se inspirou no Las Casas eu não sei te dizer é possível que sim porque é um autor muito conhecido e que tem uma certa proximidade mesmo com o pensamento do Rousseau embora o Las Casas se justifique isso por por meio de uma coisa religiosa a ideia da pureza com uma certa ingenuidade que o Rousseau parte do ponto de vista da antropologia bom então esses seres humanos eles eram fortes porque eles não se valiam da técnica se ele tinha que quebrar um galho ele não usava machado nem facão ele quebrava esse galho com os próprios punhos se ele tinha que subir uma árvore ele não tinha escada então ele tinha que aprender a subir em árvore ele tinha que correr porque ele não tinha cavalos aí para domesticado então ele tinha que correr tem que ter fôlego e preparo para longas corridas e o Rousseau ele diz que não tem dúvidas se houvesse um combate corpo a corpo entre um homem civilizado e um homem natural e se ambos estivessem desarmados o homem natural ele venceria com facilidade porque o homem civilizado ele é um escravo da técnica ele não tem o corpo tão preparado quanto o homem natural aqui evidentemente o Rousseau não conhece né o a história da nutrição e provavelmente ele não sabia que esse homem natural ele era de um metro e meio um metro e quarenta de altura ele tinha bem menos força do que um homem civilizado hoje que é um brutamontes mas evidentemente era um sujeito muito adaptado aos rigores da natureza então esse homem primitivo não possuía médicos não tomava remédios para tratar doenças mas ele tinha um estilo tão saudável segundo o Rousseau que raramente ele iria adoecer e o Rousseau fala que a sociedade é culpada pela maior parte das moléstias humanas pois nos acostuma a uma dieta e um estilo de vida que é bastante pernicioso para a nossa saúde nesse ponto o Rousseau parece que está certo né o consumo de açúcar por exemplo ele inflama o nosso corpo e gera aí diabetes gera uma coisa muito ruim e os homens primitivos estavam livres desses tipos de alimentos que reconhecidamente nos fazem mal à saúde e o Rousseau fala que a sociedade acaba nos amolecendo ele usa um termo da época faz com que sejamos afeminados que era um termo que se costumava usar na época para descrever uma sociedade molenga e ele fala o seguinte o cavalo o gato o touro o burro quando eles eram selvagens eles eram muito mais fortes do que quando eles se tornaram domesticados então da mesma forma a sociedade faz com que o homem se torne medroso submisso debilitado covarde o homem primitivo ele vivia bem pouco ele tinha poucas necessidades ele só precisava comer dormir e trepar de vez em quando e como ele não pensava ele dormia o tempo inteiro como os cães que ficam quase sempre dormindo um sono leve e constante mas por outro lado os sentidos desse homem natural eram bastante desenvolvidos o que fazia deles uma espécie de super herói Rousseau com base em relatos que ele leu de viajantes da África ele diz que os indígenas africanos eram capazes de enxergar navios no mar que os holandeses só enxergavam com a ajuda de binóculos que os selvagens do continente americano tinham o olfato tão desenvolvidos que eles conseguiam cheirar os espanhóis eles conseguiam sentir o cheiro deles como os cães que esses selvagens eles bebem bebidas alcoólicas como se bebessem água tinha uma resistência muito maior e na verdade esse homem natural não temia a morte porque ele nem sabia bem o que era a morte como os demais animais então não havia sociedade cada um vivia isoladamente não havia casamento nem convivência entre marido e mulher o sexo era o como a gente chamaria hoje casual e a mãe cuidava do filho sozinho até a criança poder se virar por conta própria não havia linguagem como a gente conhece hoje havia apenas uma linguagem rudimentar composta por gestos gritos e onomatopeias se não havia uma linguagem complexa não havia também pensamento complexo porque os nossos pensamentos dependem de linguagem e o Rousseau ao contrário do Hobbes que falava que o homem primitivo vivia numa guerra de todos contra todos ele diz que não era bem assim essa sociedade natural ela não era muito violenta e nem era cruel porque como todos os animais os seres humanos primitivos tinham um sentimento de piedade piedade natural em relação ao sofrimento dos outros da mesma forma e o Rousseau citou um exemplo de um cavalo um cavalo ele demonstra repugnância em pisar em cima de um corpo vivo ele dá muitos exemplos de animais que tem piedade dos outros animais que estão sofrendo tipo esses vídeos que a gente vê aí de um animal que começa cuidar de outros de uma espécie diferente porque fica com pena dos filhotes então o Rousseau fala olha todo ser da natureza tem uma piedade natural e além disso havia poucos motivos para os seres humanos brigarem uns com os outros se alguém mais forte do que você quisesse a sua árvore que você estava dormindo você simplesmente sai e procura outra tinha milhões de árvores para você usar alimentos tinha alimentos para tudo quanto é lado então não valia a pena você brigar por causa de alimento e não se brigava por causa de mulher porque o homem estado da natureza não conhecia o amor ele apenas saciava o desejo sexual e depois ele ia embora sem amor não há ciúmes não há intrigas e não há inveja ninguém precisava roubar a mulher do outro porque as mulheres não eram de ninguém e as desigualdades naturais então elas eram irrelevantes se um cara era mais forte do que você isso fazia pouca diferença porque ele não poderia te escravizar porque para ele te escravizar ele teria que te amarrar ele teria que ficar te vigiando daria mais trabalho ele te escravizar do que procurar os seus próprios alimentos onde não havia amor você não tinha necessidade de beleza onde não há linguagem você não precisava da inteligência e onde não há dominação você não precisava da força física só que aí o Rousseau fala sempre tem um só o homem tem uma diferença em relação aos outros animais e essa diferença para o Rousseau é uma desvantagem um gato sempre vai ter o mesmo comportamento de gato porque ele foi programado pela natureza para ser um gato o ser humano não ele modifica o seu comportamento com o tempo nós somos reprogramados o tempo inteiro nós nos adaptamos a determinadas condições um gato morre de fome diante de um prato de fruta já o homem ele come a fruta come o gato e come até o dono do gato se for preciso e o Rousseau é irônico então com essa adaptabilidade do ser humano ele diz o seguinte dentre todos os animais o homem é o único condenado a se tornar um imbecil essas são palavras do próprio Rousseau por que o homem o homem civilizado é um imbecil porque justamente o homem vivia numa espécie de Éden em estado de harmonia e pureza com a natureza e se evoluiu para um estado de opressão e decadência daí a frase famosa do Rousseau o homem é bom e feliz por natureza é a civilização que corrompe e arruina sua felicidade primitiva o Rousseau é um dos primeiros a ver bondade no ser humano o ser humano era bom e é possível retornar talvez a essa bondade primitiva Oi professor antes da minha conexão cair pela milésima vez eu estava vendo o senhor falar sobre a questão meio que do contrato social é errado acho que eu fiz uma análise enfim porque Hobbes tinha um pessimismo enfim digamos que ele tinha um pessimismo enfim antropológico muito grande porque ele falava muito mal sobre a questão do estado de enfim natureza o que entre aspas Locke e o próprio Rousseau eles não tinham essa visão tão ruim sobre o estado enfim natural do homem a gente pode afirmar entre aspas que o Rousseau se colocou de certa forma quando ele valora sobre essa nossa ideia sobre enfim perdão sobre quando ele vê com bons olhos o estado de enfim a gente pode falar que ele era contra a noção da ideia de estado ou não sim ele era e eu vou chegar nisso agora se veja se você vai ser contemplado na sua resposta a partir da análise que eu vou fazer agora mas de imediato eu digo que sim Rousseau vai contra a ideia de estado pelo menos aquela ideia de estado que foi feita nesse primeiro contrato social de características hobbesianas ele concorda com o Hobbes sobre esse contrato só que ele interpreta esse contrato de maneira diferente para o Hobbes o contrato que deu origem ao estado é uma coisa boa porque todo mundo vivia em guerra eram bestas feras um matando o outro aí o estado deu paz para a sociedade fez a gente ficar civilizado então o estado foi uma coisa boa o contrato social foi uma coisa boa para o Rousseau a ideia é diferente a gente vivia em paz a gente vivia lá cada um tranquilo dormindo trepando com a barriga cheia e o estado veio estragar essa civilização que aí entra na segunda parte da filosofia da história do Rousseau que é a queda ou a corrupção moral e o Rousseau ele começa o texto essa segunda parte aí com uma das frases mais interessantes da história da filosofia interessante em termos de dramaticidade ele diz o seguinte o primeiro que tendo cercado um terreno se lembrou de dizer isto é meu e encontrou pessoas bastante simples para acreditar foi o verdadeiro fundador da sociedade civil quantos crimes guerras assassínios misérias e horrores não teriam poupado ao gênero humano aquele que arrancando as estacas ou tapando os buracos tivesse gritado aos seus semelhantes livrai-vos de escutar esse impostor estarás perdido se esquecer que os frutos são de todos e a terra é de ninguém nessa citação famosa citação Rousseau deixa claro que a sociedade civil foi fundada por uma mentira que essa mentira foi justamente dizer que os recursos da natureza são particulares e não gerais o sujeito colocou estaca da terra e falou esse pedaço de terra é meu ele foi o primeiro grande responsável pela decadência moral da humanidade o Rousseau ele é o primeiro antes dos marxistas a dizer que a propriedade é responsável pela corrupção moral do ser humano professor é por isso que as ideias de Locke foram mais utilizadas não que foram mais enfim utilizadas mas com sendo mais exato porque durante certo tempo o contrato social roubiziano foi mais utilizado para justificar a questão das monarquias absolutistas entre aspas claro e o Locke entre os três que falam sobre a questão do contrato social parece que ele é um pouco mais moderado é por isso que as ideias dele foram enfim utilizadas deram base para a criação dos direitos humanos do próprio direito também ou isso não tem nada a ver não tem tudo a ver o que a gente poderia chamar e depois as reformas da Inglaterra elas vêm do pensamento dele só que o pensamento dele não era revolucionário essa talvez é uma diferença entre ele e o Rousseau e talvez por isso que ele foi usado para os direitos humanos porque o pensamento do Rousseau ele era revolucionário e a revolução acaba legitimando o uso também da violência o remédio que o Rousseau dá para resolver isso é um remédio olha os ricos não vão aceitar um novo contrato social e a gente vai ter que matá-los evidentemente que o Rousseau não diz isso mas isso fica implícito no momento que você fala que o povo tem direito a se rebelar a Hannah Arendt tem um texto um texto muito bom chamado da revolução e nesse texto a Hannah Arendt fala o seguinte olha toda a sociedade começa com um crime original e isso fica ilustrado lá com a própria bíblia quando fala que o Caim matou a Beto então a origem da sociedade é um crime a origem da civilização romana foi quando Rômulo matou Remo a origem da sociedade goiana foi quando os bandeirantes que eram mestiços de indígenas mataram seus irmãos indígenas então toda a sociedade começa com a narrativa de um crime original a revolução e aqui a gente já estou pensando nessas revoluções que querem mudar o mundo resolver a questão social basicamente a revolução francesa e a revolução russa elas invertem essa narrativa original em vez em vez de ser o Caim que mata o Abel é o Abel que mata o Caim em qual sentido que eu estou dizendo isso o sentido que as pessoas boas precisam matar as pessoas más para ter revolução isso justificaria todas as atrocidades que acontecem dentro do processo revolucionário os bolcheviques mataram a família dos Romanov os revolucionários franceses cortaram a cabeça de punhada de gente de padres de aristocratas de reis e isso se explica por essa inversão que existe dentro da ética revolucionária de que as pessoas do bem em nome da causa precisa sujar as mãos para ter uma revolução Rousseau de certa forma legitima isso então estou tentando responder a sua pergunta por que Rousseau não é um marco dos direitos humanos como o Locke algumas pessoas acham até que existe um projeto totalitário no pensamento do Rousseau quando ele fala de vontade geral e essa vontade geral foi usada depois como vontade do partido quem já leu o livro 1984 vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer então existe uma certa desconfiança em relação ao pensamento do Rousseau apesar de reconhecer que ele é um pensamento libertário em relação ao antigo regime deixa eu ler aqui o que o Bruno escreveu interessante que o Rousseau meio que se põe em oposição a propriedade privada e foi influenciado de uma revolução burguesa mesmo a burguesia de hoje defender ferreamente propriedade privada interessante de sua colocação é porque as ideias elas não são coerentes elas não são determinadas por posições de classes ou se assim não haveria mudança social mas essa é uma das grandes é o que alguns autores chamam dentre eles o Weber de paradoxo das consequências os seres humanos não tem controle sobre suas ações então eles imaginam uma coisa os burgueses estavam imaginando uma sociedade que defendesse a propriedade que desse liberdade para o comércio mas possibilitou o surgimento de um pensamento antipropriedade como Rousseau então essa é um dos das grandes paradoxos e das ironias que comumente acontece dentro do processo histórico bom voltando aqui para a filosofia da história do Rousseau coisa ficou terrível quando o sujeito colocou estaca nas terras e falou essa terra é minha mas Rousseau pergunto mas por que as pessoas acreditaram nesse sujeito porque não houve ninguém que fez como esse hipotética pessoa que ele imaginou chutasse essas estacas e falasse você está maluco a terra é de todo mundo isso não aconteceu porque a mente humana nesse período já estava corrompida e já havia se afastado da natureza e por que a mente humana já estava a ser corrompida o Rousseau não dá uma resposta direta mas na leitura dos seus textos basicamente a gente percebe que foi a evolução da técnica que mudou o espírito humano em busca de mais eficiência para enfrentar os desafios da natureza os seres humanos inventaram um anzol para pescar o arco e flecha para caçar e o fogo para se aquecer do frio e para cozer os alimentos além de peles e de animais para servir de roupas e com essas novas tecnologias vamos imaginar esse homem primitivo vestido com uma pele de urso com uma faca de pedra na cintura com um arco e flecha e segurando uma tocha na mão esse homem cheio de apetrechos tecnológicos passou a se sentir superior aos outros animais é a primeira vez que o espírito humano conhece a noção de diferença comparativa eu sou forte eu sou grande eu sou mais letal o homem olha para a natureza e se sente o rei da natureza se sente poderoso e isso vai ser o primeiro marco de uma transformação do espírito humano nesse ambiente esse ser humano ele vai buscar mais eficiência e com essa busca de eficiência ele vai se unir aos outros seres humanos para executar determinadas tarefas pontuais pessoal vamos reunir uma turma e vamos caçar um mamute é mais fácil a gente matar esse mamute com muita gente e aí a gente divide a carne e esses encontros casuais eles foram responsáveis por surgir um núcleo humano mais permanente que era as primeiras famílias o homem descobriu também que as pedras afiadas servem para cortar árvores e que árvores cortadas junto com argila são matéria-prima para construir as cabanas essas cabanas habitaram as primeiras famílias e surgiu uma noção bem rudimentar de propriedade essa é a minha cabana e essa é a sua cabana e surgiu também nessas cabanas a primeira diferença em relação ao trabalho as mulheres ficavam nas cabanas cuidando das crianças e fazendo comida enquanto os homens saiam para caçar a mulher deixou de ser autossuficiente e passou a depender do trabalho do marido em algumas ocasiões em frente a essas cabanas as pessoas se reuniam para cantar e para dançar e naquele momento de alegria surgiram elogios que depois iriam desembolcar na inveja nossa como você canta bem nossa como você dança bem que voz bonita você tem antes eram todos iguais agora havia o bom cantor o bom dançarino o mais forte o melhor arqueiro o melhor pescador e o Gênesis mais uma vez ilustra isso muito bem Caim matou Abel porque tinha ciúmes por causa de elogios os seres humanos a partir de agora passam a buscar prestígio buscar ser melhor do que os outros seres humanos e é esse o estágio esse estágio que os seres humanos estavam habitando cabana que já conheciam uma tecnologia rudimentar esse é o estágio do bom selvagem o Rousseau fala olha era ainda uma sociedade boa era feliz porque o mundo era vasto havia muita caça havia muito espaço havia muita liberdade a coisa só vai ficar pior mesmo com o surgimento da agricultura e da metalurgia Rousseau ele não tem dúvidas ele diz que o ferro e o trigo são as causas iniciais da tragédia humana por que isso? porque surgiu uma divisão de trabalho mais especializada enquanto alguns homens trabalhavam na metalurgia os ferreiros outros precisavam produzir alimentos para alimentá-los produzir ferro produzir metais é um trabalho difícil árduo e é preciso que alguém alimentasse esses primeiros ferreiros surgiu então a necessidade de ficar aumentar a produção o agricultor ele plantava cada vez mais para ter excedentes e alimentar uma quantidade maior de pessoas e ele foi expandindo a sua propriedade até que a sua propriedade encontrou com a propriedade do seu vizinho não tinha como mais expandir e aí a única forma de expandir era por meio da guerra um vizinho querendo tomar a terra do outro e isso gerou estágio de guerra de todos contra todos cada um querendo tomar os bens e tomar a propriedade dos outros então por Rousseau esse estágio de guerra contra todos que o Hobbes descreve ele só veio depois que o espírito humano estava contaminado pela propriedade aí começou aquele estágio cada um querendo apropriar-se do bem dos outros e os ricos e o Rousseau enfatiza isso foram os ricos eles perceberam que essa situação de guerra generalizada ela era insustentável era muito caro você manter um estado de guerra o tempo inteiro além de ser arriscado você pode morrer a qualquer momento numa guerra aí os ricos inventaram o maior conto do vigário de toda a história humana esse conto do vigário é o estado os ricos disseram o seguinte pessoal está uma bagunça tem gente matando todo mundo vamos fazer o seguinte vamos criar regras para organizar essa sociedade primeira regra nós vamos escolher alguém para mandar na gente segunda regra esse alguém vai criar normas e todo mundo vai ter que obedecer essas normas ele vai criar um exército e a gente vai ter que contribuir com esse exército e terceira regra ninguém deve violar o direito da propriedade do outro e o estado tem a função de defender essa propriedade o estado então é um conto do vigário porque os pobres eles passaram a lutar para manter um estado uma situação que só favorecia aos ricos o pobre agora ele só com muita sorte com muito esforço ele iria conseguir ter uma propriedade porque o estado mantém o status quo esse contrato social então foi um contrato muito ruim porque a sociedade deu força para o déspota e esse cara que foi escolhido para ser o chefe do estado ele gradativamente aumenta o seu poder e transforma os outros cidadãos em súditos ou até escravo e a sociedade se torna cada vez mais artificial à medida que ela se afasta do mundo natural já não bastava mais morar em cabanas era preciso morar em casas de pedra não bastava mais morar em casas de pedra era preciso morar em um castelo e quem não morava em um castelo se sentia infeliz porque ele não morava em castelo e aí que vem a infelicidade do homem civilizado ele está sempre infeliz porque o cara que morava no castelo também estava infeliz porque ele queria morar num palácio e o cara que morava no palácio ele também estava infeliz porque ele queria morar no palácio como era o de Versalhes aí gera um ciclo de infelicidade permanente por coisas artificiais os seres humanos querem cada vez mais coisas que eles não têm então é esse o retrato da corrupção moral da sociedade que o Rousseau faz uma sociedade artificializada uma sociedade escravizada e uma sociedade de extrema desigualdade social em que as diferenças entre os seres humanos são influenciadas por motivos sociais e os filhos dos ricos ficavam cada vez mais ricos os filhos dos pobres cada vez mais pobres acontecia uma guerra de um estado contra outro isso gerava escravos e isso gerou esse cenário do mundo civilizado e aqui a gente faz uma comparação com Leibniz que a gente começou a discutir na aula sobre o Voltaire o Leibniz diz o seguinte o mundo é bom mas nós não conseguimos ver a bondade do mundo porque nós olhamos apenas para o momento particular e não olha para o geral o Voltaire vê o cândido e o otimismo justamente para ironizar o Leibniz qual que é a ideia do Voltaire o mundo é ruim as pessoas nesse mundo são em sua maioria ruim e as ações más nem sempre são punidas e as ações boas nem sempre são recompensadas mas no final lá do cândido o Voltaire dá uma receita olha é possível viver relativamente bem nesse mundo ruim desde que você construa o seu próprio jardim ou seja que você se afaste do mundo e passe a viver com a certa moderação deixa eu ler aqui o que que o Max escreveu o estado na visão de Lenin só existe enquanto houver necessidade da conciliação das classes esse sentido professor para Rousseau com base no que o senhor disse agora também corrobora para isso o estado surge como intuito de conciliar essas questões civilizatórias de certa forma de certa forma sim Max porque o Rousseau está pensando um novo estado porque esse primeiro estado ele foi feito em situações muito ruim mas é possível criar um novo contrato social é possível romper aquele contrato antigo e essa vai ser uma das receitas do Rousseau e criar um novo estado que expressasse a aspiração da vontade geral que a gente pode traduzir aí mais ou menos como o povo então voltando aqui nessa questão do diálogo do Rousseau e do Voltaire o Rousseau ele pensa diferente ele pensa o seguinte olha o mundo é mal as pessoas são más mas o mundo era bom e as pessoas eram boas é possível retomar a bondade é possível melhorar o mundo se a gente descobrir as causas da decadência humana a gente consegue um remédio para o mundo foram os seres humanos que estragaram o mundo e os seres humanos podem consertar em Rousseau tem três possibilidades de redenção eu estou usando uma expressão quase que religiosa só para enfatizar o otimismo do Rousseau o primeiro como eu disse o primeiro contrato social ele foi muito ruim mas nós podemos fazer um contrato melhor o primeiro contrato social ele atendeu as necessidades dos ricos em manter as suas propriedades então e se fosse feito um novo contrato baseado na vontade geral como eu disse não está muito claro para o Rousseau o que ele quis dizer com essa vontade geral que dá margens há muitas interpretações desde ele defensor de uma democracia popular ou desde ele ideólogo de uma espécie de governo totalitário de um governo autoritário eu ia perguntar isso meio que ele então estava defendendo uma democracia direta algo do tipo é algo do tipo é uma espécie de ditadura popular uma democracia não fica muito claro é isso o Rousseau ele não detalha bem o que seria esse governo da vontade geral então os analistas trabalham muito com essa ideia ou de democracia mesmo uma democracia meio direta ou uma espécie de ditadura que representa o desejo do povo então é isso que seria essa vontade geral muitas vezes a ideia de vontade geral não é no sentido de prebiscitário não da maioria não é vontade geral aquilo que é bom para todo mundo o problema é isso definir o que que é bom para todo mundo vontade geral para o Rousseau é no sentido de ser a vontade da humanidade de você estar alinhado com o projeto da humanidade como isso ninguém sabe direito o que que é dar motivos para que surjam partidos que dizem que eles são representantes dessa vontade geral esse é o perigo que eu disse do pensamento do Rousseau mas então ele propõe que eu estou pensando na revolução possibilidade de romper aquele antigo contrato social e criar um novo governo o Rousseau e o Marx são vou dizer aqui dois profetas da pobreza porque ambos acreditam que os pobres podem melhorar o mundo o Rousseau ele vai ser o ideólogo do sans-clotes e o Marx vai ser o ideólogo do proletariado aquele que não tem nada só tem filho é esse que consegue mudar o mundo então a filosofia deles são filosofias que se voltam para os mais oprimidos na sociedade e eles só acham que o mundo só vai melhorar quando esses oprimidos tomarem o poder então em linhas gerais é isso que eles defendem na sua ideia de revolução agora como se vai organizar esse novo governo a coisa fica meio nebulosa principalmente para o Rousseau já que para o Marx as etapas era isso que o Marx colocou aí primeiro você tem uma ditadura do proletariado depois você vai ter um governo futuro em que não teria mais Estado o Rousseau não chegou a tanto pensar em uma espécie de anarquismo porque para a época isso era até radical demais mas ele provavelmente não veria isso muito negativo porque o Rousseau idealizava uma época em que não havia Estado cada ser humano era responsável por si mesmo outra leitura menos revolucionária do pensamento do Rousseau enfatiza a mudança por meio da educação e não por meio da revolução uma mudança de mentalidade mudar a mente das pessoas por meio de um novo modelo educacional é uma educação libertadora como ele se propõe lá no Emílio e está presente também na Nova Heloísa é as pessoas terem uma vida mais simples mais verdadeira inclusive essa receita do Rousseau ela é muito pertinente para o momento em que a gente está vivendo porque nós sabemos que se continuarmos nesse ritmo frenético do consumismo a natureza não vai aguentar e o Rousseau então ele propõe essa ideia de uma espécie de vida simples uma vida mais autêntica e a gente dá menos importância às convenções sociais o Rousseau ele tem um pouco de estoicismo no seu pensamento ele vai dizer o seguinte Deus todo poderoso tu que tens nas mãos dos espíritos livrai-nos das luzes das artes funestas de nossos pais e dai-nos a ignorância a inocência e a pobreza é uma prece pedindo burrice e pobreza porque o Rousseau sempre vai manter essa opinião quanto mais se evolui a técnica e o espírito mais aumenta a degradação moral então existe uma outra possibilidade de mudança em Rousseau que é uma mudança pela educação e o próprio Rousseau quando ele estava mais ou menos aí com os 44 anos ele mudou seu estilo de vida ele deixou de usar espada deixou de usar peruca deixou de usar meias brancas e passou a viver nos arredores de Paris numa espécie de chacra e passou a tentar viver com mais simplicidade em Nova Heloisa a Júlia só consegue a felicidade quando ela abandona a sociedade ela e seu marido e vão viver num ambiente mais próximo à natureza seja como for a filosofia do Rousseau é uma espécie de teodiceia ela explica como surgiu a maldade no mundo ela explica porque que os outros matam os outros por causa de um carro porque que as pessoas traem as outras explica os ciúmes ela explica todo o pecado que apareceu na sociedade então os humanos corromperam aquele jardim o jardim que era habitado pelo homem natural e depois passou a ser habitado pelo bom ser e cabe a nós construir um novo jardim evidentemente o Rousseau era inteligente demais ele não estava querendo que a gente retornasse o estado natural que é impossível nós já temos linguagem temos coisas que não é possível voltar mas há uma desconfiança em relação à tecnologia há uma desconfiança em relação à sociedade que vai marcar o pensamento romântico é por isso que o Rousseau é um dos grandes precursores do pensamento romântico é muito interessante o pensamento do Rousseau para a gente entender uma concepção de história por que o Rousseau não é muito influente tão influente assim porque depois do Marx ele se tornou obsoleto o Marx fez um pensamento muito mais coerente e muito mais revolucionário do que Rousseau mas o Rousseau foi o ideólogo de uma das maiores revoluções que a gente já enfrentou a revolução francesa professor seria correto dizer assim que Voltaire estava no meio do iluminismo né naquela infecência até do racionalismo mesmo e o Rousseau já veio mais para o romantismo seria uma transição corretíssimo seria uma transição eu tinha até esquecido desse slide foi até bom você falar que é o último que mostra algumas diferenças entre o Rousseau e o iluminismo o iluminismo era razão o Rousseau era sentimento o Rousseau chorava o Rousseau tem uma frase é uma adaptação que ele fez do pensamento do Descartes ele diz o seguinte sinto logo existo esse era o lema do Rousseau era isso que ele escreveria em sua camiseta se ele usasse camiseta o iluminismo fala da ascensão o Rousseau fala da queda o iluminismo fala do progresso o Rousseau regresso só que embora tenha um progresso também o iluminismo é o riso o riso do Voltaire o Voltaire era um homem que fazia a mente sorrir dizia lá o rei Frederico o Rousseau era aquele homem que chorou durante meia hora por causa de um concurso debaixo das árvores o que fazia as pessoas chorarem com as suas histórias de amor não correspondido o iluminismo o homem admira a mulher no romantismo o homem venera a mulher o iluminismo é tecnologia Rousseau natureza iluminismo é sofisticação dos costumes Rousseau simplicidade dos costumes iluminismo é um déspota esclarecido e Rousseau é um povo esclarecido professor e assim na minha cabeça na minha percepção lógico que não é assim pra mim a história é como um pêndulo vai e volta vai e volta e pra mim lógico que ele trouxe ele foi o lamento de tanta coisa Rousseau e tal mas ele meio que voltou também né sim porque o progresso pro Rousseau de certa forma ele confunde com regresso né progredir não é progredir do ponto de vista de mais máquinas de mais pessoas mais indústria mais tecnologia é mais tecnologia progredir pro Rousseau é encontrar um equilíbrio psicológico é uma convivência mais harmoniosa o mundo do Rousseau vamos pensar o mundo do Voltaire o mundo do Voltaire é Nova York uma metrópole o Voltaire ia sentir olhar praquilo lá e falar nossa que delícia isso aí o mundo do Rousseau é uma pequena aldeia pequenas pessoas vivendo bem camponeses cultivando a terra o progresso pra ele é mais espiritual do que material agora essa ideia que você falou do pêndulo as coisas vão em volta nós vamos estudá-la bem na próxima aula com o Hegel com o tal da dialética hegeliana aí sim nós vamos ter uma filosofia da história Lenise incorpora essa ideia do vai e volta do pêndulo por meio da dialética hegeliana um dos negócios mais interessantes assim pra gente pensar o processo histórico Olá se você gosta desse tipo de vídeo você é uma pessoa diferenciada e inteligente então venha fazer parte do clube inscreva-se no canal eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção do pêndulo tchau tchau tchau